E se certos lances tivessem sido diferentes? Parte 2 Pinho Jr. e Gui tiveram a triste notícia do falecimento de seu pai Com a morte de seu pai, Pinho entrou em depressão profunda E não conseguiu desempenhar o seu papel de futebol e o Dota Com fumaça nos pneus Pudia pôr o Boateng Pra falar adeus Se o Lucas Moura fosse titular pelos esporas Naquela final da time eu sei que não vou guardar Minha Jax o garoto deu um show de bola Quem sabe contra o Liverpool mudasse o fim da história E lembra daquele golaço cobrindo geral que o Cristiano faria Se o Nani não tivesse tentado roubar o golaço do Kriya Seria um gol absurdo nem mesmo um Puskas adiantaria Iam ter que inventar esse novo prêmio O Cristiano da FIFA e se aquele gol que tem ele é perder com o juntinho de nada Se ele entrasse do gol, os culês ia dar uma baita de uma goleada O Pusano ia sofrer e talvez venha ter a lendária virada E outra vez o poder do anãozinho podia trazer outra timbre pro braçado Cê já parou pra imaginar Se o destino às vezes fosse no caminho oposto Se em momentos que marcaram O final da história acaba se sendo Ai, ai, a Bélgica ainda me assusta Que contra-ataque filha da fruta Se contra o México não amarelasse o Casimiro Ele podia estar ali e mudar nosso destino Ou mesmo se o Cortuá não tivesse evitado A tentativa do Neymar com o super chute colocado A seleção canarinha podia tomar a frente E quem sabe, meu mano, trazer o Hexa pra gente Meu Deus Os malditos europeus Nos pararam outra vez Se a Bá não arrancasse igual Felipe Massa O Liverpool podia ter a Premier do seu lado Antecipando a quebra do jejum por essa taça Se o São Marcos não catasse os Borboletão Quem sabe a história fosse outra no Mundial de times Já pensou ver o Verdão com o Mundial na mão? E o maior meme do universo do nada se extingue? Já pensou? Cê já parou pra imaginar Se o destino às vezes fosse no caminho oposto Se em momentos que marcaram o final da história Acabasse sendo outro Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online footballteangame.com Clique no link na descrição Clique no link na descrição